Na escola, você deve ter aprendido sobre o eixo no contexto da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha e o Japão levaram a cabo uma guerra expansionista que eles próprios iniciaram, carregando a Itália nas costas. Só que todas as três potências cometeram crimes de guerras com repercussões até hoje. E desde o ensino médio, nós temos um contato muito maior com a Alemanha nazista, com sua ideologia, com sua história de expansão pelos territórios a leste da Europa primeiro e depois para além. Só que a gente tem pouquíssima informação sobre o Japão. Então eu começo fornecendo uma contextualização breve para a gente poder pensar a atuação do Império Japonês do tal período Showa como um equivalente ao terceiro Reich alemão, só que do outro lado do mundo. Esse império foi uma potência igualmente expansionista que subjugou praticamente todo o Extremo Oriente e o Sudeste Asiático. Exatamente nessa ordem que eu falei. Como a gente vê no mapa que eu deixo aí na tela, o Extremo Oriente vinha sendo conquistado pelo Império Japonês desde 1895, com a anexação de Taiwan. E em 1931, você já tinha protetorado os japoneses na Coreia, em Manchukuo, que é a atual Manchúria, pega um pedaço da China, um pedaço da Mongólia, né? E a Micronésia, ou seja, ia até a Polinésia lá em Baixão. Essa campanha inicial, digamos, teve um investimento maciço de energia e recursos, só que ela meio que dá errado em 1942, na metadinha da Segunda Guerra Mundial. Em seguida, é a vez do Sudeste Asiático ser dominado com um plano um pouquinho diferente. E esse plano vai até 1945, com a rendição do Império Japonês, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki e assim por diante. Os primeiros anos de participação japonesa na guerra, portanto, foram dedicados à invasão e ao controle da China. A China já era um repositório de minérios cobiçado pela Alemanha nazista desde os anos 30, pelo menos. mesmo sendo um país dividido, vivendo uma longa guerra civil, um dos partidos lutando pelo controle do país se chamava Partido Nacionalista. Ele era liderado por um cara chamado Chiang Kai-shek e ele tinha domínio de cidades muito estratégicas, grandes cidades tipo Xangai. Esse partido comercializou seus minérios com os nazistas por uma década inteira, em troca de armamentos de ponta produzidos lá na Alemanha pelo conglomerado industrial da ThyssenKrupp. E quando o Japão, a Itália e a Alemanha formaram o tal do eixo, começou a Segunda Guerra Mundial, eles tentaram igualar suas ideologias e práticas de expansão imperial, criaram um grande bloco mais ou menos coeso em torno da ideia do fascismo, e a ligação do Chiang Kai-shek com os nazistas de mais de uma década de relações acabou não salvando ele. Ele foi traído, de fato, por esse novo bloco fascista e abandonado para combater sozinho tanto o partido inimigo na Guerra Civil Chinesa, os comunistas do Mao Zedong, quanto os japoneses fascistas. Então ele ficou em maus lençóis. A ideia do Japão naquela época era conquistar a China por completo, dane-se o Chiang Kai-shek, e resolver a Guerra Civil Chinesa, antes de tudo, para então transportar os minérios que tinham naquele lugar para o Japão. Da mesma forma que a Alemanha nazista tinha como objetivo último transformar a União Soviética inteira num campo de escravos e roubar todos os minérios. E aqui se trata justamente da China e da União Soviética, as duas grandes potências comunistas, que eram repositórios comessoráveis de bens materiais, beleza, só que também eram inimigos diretos e ideológicos do fascismo. Aqui a gente tem a primeira grande derrota japonesa. E era uma derrota só em partes, porque o Japão vence essa guerra. Eles promovem, aliás, o segundo maior massacre da Segunda Guerra Mundial. Você tem de 15 a 20 milhões de chineses, entre militares e civis, mortos até o final dessa guerra. Só que, estrategicamente, o Japão cometeu um erro muito importante. Em primeiro lugar, ele subestimou o poder militar chinês. Como eu disse, a China já estava contando com tecnologias de ponta vindas à Alemanha e o Japão não esperava isso. E, no final das contas, tudo que o Japão faz é ajudar o Partido Comunista, o partido que estava lutando na Guerra Civil contra o Chiang Kai-shek, a vencer essa guerra. Indiretamente. Eles não queriam isso, é claro. Quando isso acontece, o Partido Nacionalista acaba indo para a região atual de Taiwan, onde ele está até hoje no governo. Essa, em partes, é a gênese da briga eterna entre Taiwan e China. Para piorar tudo, depois desse grande massacre de chineses durante a Guerra Japão-China, o Império Japonês começa a sofrer várias sanções econômicas. Muito parecido com o que está acontecendo com a Rússia invadindo a Ucrânia. Os outros países meio que não têm coragem, não têm interesses estratégicos de peitar a Rússia e realmente entrar numa guerra contra ela. Então, o que eles fazem é criar sanções, criar barreiras econômicas que vão prejudicar a Rússia. Isso aconteceu, na época, por parte de uma Liga das Nações. Liga das Nações é como se fosse uma pré-ONU, uma forma embrionária da ONU. E essa liga começa a bloquear tudo em volta do Japão. Isso significava para o Japão voltar a estacar zero do seu projeto expansionista. Então, a motivação invadir a China, como a gente viu, era adquirir matérias-primas para bancar uma guerra futura. Só que, a partir de agora, mesmo a possibilidade de comprar essa matéria-prima se tornou inviável, por força dessas sanções dos poderes ocidentais. E por que os poderes ocidentais tinham tanto poder? Porque eles dominavam tudo em volta. Todos os países em volta do Japão eram colônias de algum ou outro país europeu. Então, você tinha um interesse japonês pelo estanho e pela borracha que vinha da Indochina Francesa, que é a atual Vietnã em Laos. A França foi lá e cortou esse comércio. E o tungstênio das Filipinas Americanas, mesma coisa, Estados Unidos bloqueia isso. E você tem ainda reservas de cobre e de ferro, tão importante para a frota naval japonesa. O que você vê no mapa da época era de quem isso? Era da Holanda. Isso se chamava Índias Orientais e Irlandesas. Então, sem chance. A solução encontrada pelo imperador Hirohito do Japão foi invadir todos os países. Foi coordenar uma campanha de invasão muito rápida, muito violenta, ao estilo dos nazistas alemães. Assim que o aliado principal do Japão, essa Alemanha Hitlerista, começou a invadir cada um desses países metropolitanos que eu falei. Então, para a gente resumir a coisa bem, quando os nazistas invadem a França, isso acontece 10 de maio de 1940, você tem um caminho aberto para o Japão invadir as respectivas colônias da França, onde é a atual Vietnã em Laos. Isso acontece já em setembro do mesmo ano. Invasão da Holanda no teatro de guerra ocidental, logo o Japão está bombardeando a ilha de Borneo e tomando posse das Índias Orientais e Irlandesas, que é a atual Indonésia. Então, isso aconteceu de forma muito clara e muito sistemática na época. A Alemanha nazista e o Japão fascista trabalhando juntos. Os únicos que resistiram às invasões nazistas, por motivos diversos, foram Estados Unidos e Grã-Bretanha. Pelo menos das grandes potências, né? Estados Unidos e Grã-Bretanha mais as suas respectivas colônias. Então, em certa altura, o Império Japonês sentiu confiante o suficiente para avançar e fazer algo que nem a Alemanha conseguiu, que é invadir territórios britânicos e fazer o famoso ataque de Pearl Harbor, que oficializa de fato a hostilidade do Japão contra os Estados Unidos e coloca os Estados Unidos na guerra. Esse é o surgimento de um Império Japonês muito mais ousado, digamos, e ávido por novos territórios, é o surgimento da segunda fase do seu imperialismo. Então, a gente pode consultar a lista de invasões japonesas e ofensivas japonesas nessa época. É muito claro o que estava acontecendo. No dia 7 de dezembro de 1941, você tem o famoso ataque na base naval de Pearl Harbor, na cidade de Onolulu, no Havaí. Isso é só uma ofensiva, não é uma invasão. Só que, um dia depois, você tem uma invasão em Batã, nas Filipinas, lá do outro lado do mundo. Uma invasão que durou do dia 8 de dezembro de 1941, que foi até maio do ano seguinte. Mesma coisa acontece em Guanas, Ilhas Marianas. Então, esse é o começo de uma lista extensa, na verdade, que revela a lógica e o brilhantismo, de certa forma, dos estrategistas japoneses para aquela temporada. A história que a gente aprende na escola não conta com devida ênfase do que estava acontecendo. Porque o Japão não atacou os Estados Unidos diretamente. Ele só atacou uma colônia explorada pelos Estados Unidos. O Havaí era uma república autônoma na época, invadida pelos Estados Unidos. Guan era um protetorado americano. Quando as Filipinas tinham sido roubadas pelos Estados Unidos, da Espanha. E o que a gente tem aqui, na verdade, é um conflito de potências invasoras por colônias. Entre duas potências imperiais igualmente violentas, Estados Unidos e Japão. E o Japão deixando muito claro que as ilhas do Pacífico eram território seu. Então, atacar o Norulu no Havaí, poucas horas antes da invasão de Guan e de Batán nas Filipinas, era uma forma de prevenir dificuldades no teatro de guerra pacífico. E Pearl Harbor foi seguido de várias vitórias japonesas ininterruptas. O todo poderoso ocidente, de repente, se revela aos olhos dos asiáticos como vulnerável. Para uma Ásia colonial, gente, isso significou a rendição de metrópoles que estavam, às vezes, no seu país por 200, por 300 anos, no caso da Indonésia. Foi o início de uma nova era para aquela gente, e é uma nova era em que cada um daqueles países vive até hoje, de certa forma. Sem a presença de europeus no governo. Em suma, a gente tem aqui um Japão muito diferente do que conhecemos. O que a gente tem aqui não é aquele Japão exportador de soft power, de cultura, mas o Japão que a gente conhece e admira, do anime, dos videogames, do cinema de arte. Antes, a gente tem um Japão dos kamikazes, de campanhas militares agressivas, traiçoeiras e de crimes de guerra. Só que, mesmo assim, é possível a gente identificar um curioso experimento do governo japonês em soft power, em expansão cultural, junto com a guerra. Expresso, sobretudo, no decorrer das invasões mencionadas, a partir de 1942. Aqui entra o aspecto cultural que nos interessa e que acabou deixando marcas na Indonésia independente até hoje. Esse processo se iniciou em março de 1942, com a instalação do Japão na ilha de Java. E ele se estendeu até setembro de 1945. Então, os militares japoneses não chegaram de forma hostil contra os nativos. Em dois meses, na verdade, eles atacaram só os holandeses, só os invasores, os colonos. E eles receberam, inclusive, ajuda de alguns nativos e grupos revolucionários que sabiam O holandês tal está escondido em tal lugar, vai lá e pega ele. Eles trabalharam, de certa forma, juntos. Em março de 1942, o Japão já estava desfilando pelas ruas das grandes cidades, como libertadores, na verdade. Carregando cartuns da rainha holandesa enforcada e mensagens que diziam Japão é nosso irmão mais velho, coisas assim. Então, a grande novidade que eles traziam e implantaram nos meses seguintes foi a tal da ideologia do Grakantiga-A. Eu deixo uma imagem aí. Isso é um pôster que ficava nas cidades, né? Que dizia que o Japão era a luz da Ásia, que era o protetor da Ásia e que deveria ser, portanto, o líder da Ásia. Aqui surge a ideia de um plano da esfera de coprosperidade asiática da Grande Ásia Oriental. Esse é o nome que eles chamavam. E, basicamente, significa que a Ásia era para os asiáticos e que esses asiáticos tinham que ser guiados pelo único povo que deu conta de peitar os europeus, que era o Grande Império Japonês. Só que, uma vez que os povos do Sudeste Asiático colocassem sua casa em ordem e estabelecessem suas instituições, seus exércitos, ganhassem certo poder, eles automaticamente ganhariam independência pelas mãos do Grande Patriarca Japonês, o Imperador Hirohito. Essa foi a promessa feita pessoalmente pelo coronel Matilda Keiji, a líderes javaneses revolucionários, assim que ele pisou na ilha. A gente vai ver se ele realmente quis cumprir essa promessa. Então, o que a gente tem aqui é muito diferente do que acontece na Alemanha invadindo os países da Europa. O que a Alemanha fez foi cooptar certos setores das sociedades invadidas e transformar essas pessoas em pequenos nazistas. Na Holanda foi muito claro o que aconteceu. Você tinha um partido nazista na Holanda, o NSB, e os nazistas simplesmente se livraram de todos os judeus, de todos os comunistas, de todo mundo que era contra a ideologia deles, e pegavam às vezes um funcionário público de baixo escalão e falavam se você for fiel a gente, você vira o prefeito da cidade. E o cara, ou algumas pessoas mais oportunistas, gostavam da ideia, entregavam todo mundo para os nazistas, geravam um massacre que a gente já conhece e viravam os novos líderes. O que o Japão fez foi cooptar líderes já existentes, líderes populares, na verdade, e revolucionários, mesmo que eles fossem ideologicamente opostos ao fascismo japonês. Você tem casos curiosos de antifascistas trabalhando do lado do Japão fascista, como o Sukarno e o Hata na Indonésia, que era uma gente que estava lutando já há 20 anos pela independência, eles estavam exilados inclusive por força do poder holandês, e o que os japoneses fizeram foi ir buscar o Sukarno lá no exílio dele na ilha da Sumatra, colocar em Java numa posição semioficial de regente. Eles sabiam que os javaneses ouviriam o Sukarno de uma forma que ele jamais ouviria um general japonês que mal sabia falar a língua local. E o que restava ao Sukarno fazer era aceitar isso e manter sua população viva, treinada militarmente, até que chegasse a hora de lutar pela independência também contra os japoneses. E esses foram os anos mais tensos da biografia desses grandes líderes. A lógica oriental para os seus territórios invadidos, portanto, era essa criação de estados fantoches. Diferente do caso dos alemães, o projeto político desses estados asiáticos não importava tanto aos olhos japoneses. Tanto que eles servissem a objetivos econômicos e extrativistas do Japão, cooperando para a expansão do bloco do Iene, como eles diziam. O historiador Ethan Mark faz um balanço do que aconteceu nesses três anos e meio entre promessas e planejamento estratégico do Japão. E ele diz o seguinte. Eles, os japoneses, deixaram para trás sociedades devastadas, exploradas e brutalizadas suas economias e tecido social em frangalhos, com populações em grande medida mais contentes em ver os japoneses indo embora do que estavam ao vê-los chegando. Mesmo que a partida japonesa só implicasse um confronto renovado e violento contra o imperialismo ocidental. A natureza catastrófica que esse trecho sugere se deve a uma porção de fatores. O primeiro deles é que a devastação japonesa foi premeditada. O Japão já queria fazer isso. Então, se por um lado os invasores prometiam uma esfera de coprosperidade asiática e todo aquele papo alimentando antigos sonhos de dependência, ainda se tratava de um império fascista cujo único objetivo era escravizar a população local. Não houve interesse oficial de cumprir todas aquelas promessas. O plano para as Índias Orientais não diferia muito do plano para a China lá atrás. O resultado foi um regime de escravidão para extração de minérios, que a gente chama de Romuxá, desvio de alimentos da população que gerou uma fome e mortandade generalizada, resultando em uma das grandes baixas da Segunda Guerra Mundial também. Então, nenhum grupo naquela guerra morreu mais do que os soviéticos. A gente tem estatísticas da ONU hoje em dia que diz que de 20 a 27 milhões de soviéticos morreram nessa guerra. Em segundo lugar vem os chineses, que a gente já mencionou, 15 a 20 milhões de pessoas. Então vieram os judeus no Shoah, sobretudo os judeus poloneses, que dá um total de 6 milhões de pessoas. Só que em quarto lugar vem os indonésios. A gente tem uma estimativa de que de 3 a 4 milhões de pessoas morrem. Boa parte delas defome. Então em pouco tempo os próprios javaneses foram constatando que tipo de libertação é essa que nossos vizinhos estão trazendo. Será que é só um imperialismo adaptado ao fascismo japonês? Eles têm várias palavras-chave que explicam essa nova configuração social daqueles 3 aninhos de invasão japonesa. Então eles também tiveram uma versão do apartheid holandês, no formato japonês, que se expressa como uma divisão da sociedade por raças. Só que agora colocavam o japonês como a raça superior e dominante sobre as etnias austronésias, os povos de cor. Os oficiais japoneses estavam numa categoria chamada bunkajin, eram os tais de homens de cultura. Eles eram basicamente oficiais treinados de forma muito específica para a liderança e para a excelência militar. Na prática eles eram homens acima da lei, se faziam o que bem entendiam. Hoje em dia a gente tem documentação que explicita que tipo de treinamento que essa rapaziada tinha que passar antes de virar bunkajin. E esse treinamento era muito parecido com a educação dos oficiais da SS e da Gestapo nazista. Foi uma das influências dos nazistas para o Japão. Parte do treinamento envolvia ser enculcado com um bocado de asneira pseudo-científica sobre superioridade de certas raças. Um oficial com esse status fazia o que bem entendia, como mencionei. E ele era contratado para realizar uma gestão de populações em dada região. Sem qualquer consideração pela dignidade humana. Tinha que servir aos objetivos do imperador. Quando surge a informação de que os soldados nativa não raramente visitam prostitutas em territórios invadidos. E que isso leva a lastramento de doenças venéreas, isso afeta a moral do exército. Enfim, é um problema com que os generais têm que lidar. Então, o oficialato japonês sentou e pensou num método de controle dessas doenças. Estabeleceram que eles criariam bordéis provisórios com água corrente, com visita de médicos, para tentar garantir uma não proliferação dessas doenças. E além disso, eles fariam uma organização de trabalho das prostitutas por turma. Essas ficaram conhecidas como as infames casas de Yanfu, das Mulheres de Conforto. E não se tratava de prostitutas unicamente. Aqui que começa a barbárie. Porque os japoneses simplesmente sequestravam meninas de 12 a 25 anos de vilarejos na Indonésia. E largavam elas em bordéis em outra cidade. E aqui a gente tem uma face da barbárie japonesa no período Showa, que teve que ser deflagrada pela cultura literária popular na Indonésia, como a gente vai ver. O próprio governo indonésio meio que coloca panos quentes sobre isso. O uso de propaganda, de soft power que pintasse o Japão como um libertador benevolente, acabou sendo essencial para abafar todos esses pequenos disparates que iam pulando aqui e ali. Que logo deixaram muito claro o que o Japão estava fazendo lá. Com seu sucesso, os oficiais japoneses só precisariam estacionar um contingente muito pequeno de homens para cuidar da administração, garantindo a obediência da população. No final de contas, essas estratégias de propaganda deram muito certo. Porque o Japão precisou colocar só 6 mil oficiais japoneses controlando uma população que tinha 70 milhões na época. Conforme o escândalo era deflagrado aqui, uma chacina acontecia ali, que o governo provisório tinha que entregar certos resultados. Então aqui a gente parte para uma segunda etapa da invasão japonesa, em que eles tiveram que deixar algo de minimamente construtivo. Caso contrário, isso geraria revolta. Em primeiro lugar, eles criaram o exército indonésio que está aí até hoje, o tal do PETA. Parte do problema que isso gerou foi que o exército indonésio até hoje carrega resquícios organizacionais do fascismo japonês. Isso é inegável, a gente já fala sobre isso. Só que em segundo lugar, eles deixaram toda a estrutura da malha urbanística na Indonésia, aquilo que eles chamam de Rukum Warga e Rukum Tetanga. Isso foi baseado num sistema japonês que o Japão nem usa mais, lá da Idade Média, chamado Tonarigumi, uma forma de criação de bairros, de vizinhanças, muito específica, com portão trancado, com horário de entrar e sair. Isso até hoje existe na Indonésia. A ideia do pan-asianismo talvez seja uma das mais importantes para a gente pensar as relações internacionais para a criação da ASEAN hoje em dia e para toda a diplomacia da Indonésia independente a partir de ali. Só que a gente tem também um péssimo hábito do que eu estou chamando aqui de ocultamento oficial de traumas históricos, ao que a gente vê no comportamento de vários setores do governo indonésio, e que é muito evidente no caso da ASEANFU. A própria cultura museológica promovida pelo governo indonésio hoje, em 2022, tenta colocar panos quentes sobre esses eventos. Crianças de 12 a 25 anos sendo sequestradas para virar prostitutas para o exército. Muito teve que ser pesquisado e divulgado, na verdade, por jornalistas independentes ou escritores de literatura, como Pramudya Nantatur, para que esse evento traumático não morresse com a memória das suas vítimas. Então, Pramudya tem um livro particularmente importante aqui chamado Prawan Haramadja da Lantyankraman Militair, que significa basicamente jovens dozelas, jovens adolescentes nas garras dos militares. Ele funciona como um livro de história oral, estilizado em episódios e escrito com a maestria de um escritor profissional mesmo. É uma leitura muito pesada, que conta como os japoneses muitas vezes ofereciam bolsas de estudos para as meninas mais espertas de cada escola. Essa promessa dizia que as meninas iriam para Singapura ou para Tóquio e poder estudar a língua dos invasores e aprender cultura local. Isso era algo bastante promissor, principalmente porque o Japão era a única nação industrializada da Ásia. Então, os próprios pais das meninas gostavam da ideia. Isso garantiria um futuro profissional para essas crianças. Só que o que acontecia é que essas meninas sumiam. Elas eram enviadas para bordéis, ninguém mais sabia o que acontecia com elas. O Pramud Janantatur conseguiu informações sobre casos individuais entrevistando mulheres sobreviventes. Às vezes seus parentes, às vezes soldados indonésios. Esse foi um trabalho realizado quando ele próprio estava preso num campo de trabalhos forçados por décadas, dessa vez por força de outro regime autoritário, que era uma ditadura militar que rolou na Indonésia. Mas ele conseguiu escrever esse livro e fazer com que os manuscritos fossem levados para fora do campo, clandestinamente. A obra desse escritor é extensa. Ele escreveu desde romance de formação até ficção histórica mesmo, ou jornalismo. E dá para a gente pensar o Pramud Janantatur como o machado de Assis dos indonésios, como o Shakespeare deles. Ele é tipo o grande escritor nacional, só que ele foi encarcerado quase todos os anos da sua vida, cumprindo a tarefa que é a tarefa de qualquer bom escritor, ser contemporâneo, comentar o presente do seu país de forma genuína, sem mistificação, sem papas na língua. Então mesmo tendo nascido em 1925, os livros do tour saíram da censura só no ano 2000, quando ele tinha 75 anos. Pouquinho depois ele já falece. Em contrapartida, a gente tem um discurso oficial e mainstream, vamos dizer, expresso em grande medida pelo grande cinema indonésio e pelos museus. Então a gente tem uma produção atual chamada Sukarno, Indonês e Amerdeca, de 2013. Foi um filme que concorreu ao Oscar, inclusive. Ele é um filme biográfico sobre a vida do primeiro presidente da Indonésia, que também foi um herói da revolução. E quando chega na parte de explicar a invasão japonesa, o filme retrata o seguinte cenário. O Sukarno, esse herói da revolução, ele está funcionando como governador fantoche na ilha de Java. E ele recebe ordens de cima de trazer meninas e jovens mulheres para os bordéis, a fim de saciar os soldados japoneses. E ele dá um jeito de contratar prostitutas experientes de tudo quanto a região em volta, pagá-las devidamente e fazer com que os japoneses creem que se tratam de virgens desesperadas entregues ao sadismo dos militares. No finalzinho da cena, a população que ajudou o Sukarno a recolher todas as prostitutas e pagá-las e ter suas filhas poupadas, olha para esse grande líder com ternura e uma expressão de gratidão e tudo que ele faz é dar um sorrisinho sem graça. Só que o problema é que isso nunca aconteceu. Aqui a gente tem um caso flagrante de falsificação histórica e responsável sobre um evento extremamente traumático que o diretor e a companhia cinematográfica poderiam ter abordado de forma decente. Na mesma época que esse filme foi rodado, o governo da Coreia do Sul estava exigindo uma compensação financeira por parte do Japão por causa dos mesmos crimes ocorridos na mesma época lá nos seus territórios. Mas nem o diretor nem a companhia fizeram isso. Segundo caso. A gente tem um grande museu em Yogyakarta chamado Fort Freydeburg Museum. Ele é um museu da história da independência indonésia. E essas fotos que eu tirei em junho desse ano de 2022 é do momento que eles estão explicando a independência indonésia dos anos de 42 a 45. E são três painéis que lidam com a invasão japonesa. E nota de visão de tópicos. Você tem o primeiro painel, o painel número 9 explicando que os japoneses foram vistos como libertadores e foram saudados pela população. Daí você pula para o painel 10 explicando a criação do exército do PETA como uma herança dessa época muito difícil, mas que teve certos resultados para o povo indonésio. E o último painel de número 11 mostra a população sendo escravizada para extrair minérios e alimentar a máquina de guerra japonesa. Nada é mencionado sobre a Ziyanfu. Esse constitui um dos traços da memória cultural indonésia moderna. Você tem um discurso corrente pautado numa visão de um mundo meio fatalista que vai dizer o seguinte Sacrifícios tiveram que ser feitos, infelizmente. Muita gente morreu, a gente sabe, muita gente foi abusada. Só que eis que temos nossa independência. A gente passou por mais essa junto, vamos pensar no futuro. E o termo co-prosperidade é meio manchado por esse fatalismo. Ele é uma palavra-chave que insolitamente vaza do discurso do oficialato japonês lá na Segunda Guerra para as justificativas do governo federal indonésio hoje em dia. Quem tem que fazer o serviço de manter a memória das pessoas que realmente sofreram esses abusos acabaram sendo os artistas populares. A gente tem uma presença muito forte dessa vertente na literatura que vai questionar o seguinte Será que as vítimas pensam dessa mesma forma? Uma reconciliação do passado? Será que os sacrifícios valem contanto que gerem estabilidade coletiva? Será que podemos virar a página de episódios traumáticos fácil assim e somem? Não é só o caso que eles não somem. O caso é que eles ecoam também. Porque a mesma mentalidade fatalista se vê no governo indonésio independente provocando suas próprias chacinas, seus próprios crimes contra a humanidade. Esse foi o caso de todos os eventos que eu deixo aí na tela. Timor-Leste, a perseguição aos comunistas de 65. E um desses eventos está acontecendo em tempo real enquanto eu estou falando isso para vocês aqui em 2022. Na internet a gente tem bastante material hoje em dia sobre a presença dos militares indonésios na Papua Ocidental que é um país diferente, com uma população muito diferente, eles são polinésios na verdade, com línguas diferentes inclusive e que quer ser independente desde sempre. Eles não são libertos de forma nenhuma porque uma das maiores minas de cobre se conta naquele lugar. Uma das maiores minas de cobre do mundo. Então toda a informação que a gente vai ter sobre o que está acontecendo em todos esses eventos teve que ser coletado por jornalistas que tiveram coragem suficiente para ir lá e colocar a pele em risco ou escritores de literatura que invariavelmente acabam sendo perseguidos dentro da Indonésia até hoje. Então deixa eu fazer um balanço terminando com uma anedota um pouco mais otimista do que aquilo que eu acabei de expor e pensando no interesse das relações internacionais. Algo ficou do projeto de co-prosperidade asiática que o Japão propôs lá atrás. Na cidade de Banu, no ano de 1955, o presidente Sukarno organizou uma conferência dos ex-países colonizados para pensar a formação de uma nova esfera de co-prosperidade, só que dessa vez livre do imperialismo. O Sukarno tem um discurso inaugural muito famoso nesse contexto em que ele expressa uma nova versão do sonho pan-asiático e pan-africano para o mundo. Ele fala de um terceiro mundo unido, livre do imperialismo. É que o conceito de terceiro mundo, em partes, é criado pelo Sukarno, não só ele, e não se trata de uma hierarquia, como se o primeiro mundo fosse o melhor, o mais opulento, o segundo um pouquinho menos e o terceiro é o que está embaixo de tudo. Na verdade, o terceiro mundo é o mundo que não quer fazer parte da Guerra Fria. Ele representa uma dissidência, antes de tudo. Nesse evento, o Japão, já humilhado com a derrota da Segunda Guerra Mundial, é convidado. Mas o Sukarno dirá que ele próprio introduziu a ideia de pan-asianismo, como a gente lê numa comunicação pessoal que ele teve com o diplomata Ruslan Abdurgani, num memoir que foi lançado em 2020, eu deixo a referência aí. A verdadeira motivação do terceiro mundo tem que ser anti-imperialista, e o Japão Showa teria sido uma potência inquestionavelmente imperialista que não entendeu o que seria bloco pan-asiático. Era como se o Sukarno quisesse zerar a conta e repensar as relações exteriores da Indonésia independente numa nova chave, sem rancor contra o Japão, mas deixando muito claro que o Japão teria que se adaptar a uma nova ideia de mundo. Isso ele fez na frente de uma delegação japonesa muito específica. Eu deixo a foto de quem eram as pessoas que estavam nesse evento. A gente tem o Masayuki Tani, que foi o ministro de exterior japonês, exatamente durante a época da invasão, de setembro de 1942 até abril de 1943. E o Koichiro Wasakai, que foi enviado em 1942 à Tailândia para fazer um serviço equivalente ao que aconteceu em Java, estabelecendo um estado marionete dessa vez na Tailândia. E para deixar algumas recomendações literárias que mostram a continuidade dessa tentativa cultural de oferecer uma versão menos higienizada da história das Índias Orientais, eu recomendo esses dois jovens escritores. A gente tem o Eka Kurniawan e a Lakshmi Pamunchak. Ela talvez seja a jovem escritora mais inovadora, mais criativa do cenário literário internacional. O livro do Kurniawan, chamado A Beleza é uma Ferida, foi lançado em português pela editora José Olimpio, e ele está muito afinado com o imaginário literário latino-americano, em partes porque o realismo fantástico é também um estilo em voga na Indonésia. Então, como escritores mexicanos e colombianos do realismo fantástico, que são tão famosos aqui no Brasil, o Eka Kurniawan parte da constatação de que a única forma de escrever ficção sobre a história do seu país é fazê-lo num cenário de fantasia absurda, porque a história do país em si só pode ser expressa como uma história de absurdos. Então, nesse livro ele reconta a história nacional como a jornada de uma linhagem de três gerações de mulheres, todas são mães solteiras, cuja prole é necessariamente fruto de abuso sexual. Cada geração representa uma invasão internacional à Indonésia. A primeira, a invasão pelos holandeses, depois pelos japoneses, depois pelo próprio regime militar do Suharto e do capital estrangeiro. É um livro extremamente violento, mas muito bom e muito franco no que tem para transmitir. A segunda recomendação é o livro da Lakshmi Pamunchak, que foi traduzido para o inglês como The Question of Reds. No original ele chama Amba. E vocês acham assim, por 20 contos, 20 reais em formato e-book na Amazon. É bem acessível mesmo. Esse livro reconta um episódio inicial da época indiana Mahabharata, só que mesclando esse universo da fantasia com a história do campo de trabalhos forçados, onde o Pramudya Dantator, o primeiro escritor que eu mencionei, iniciou seu projeto de recontar a história indonésia por relatos orais, muito mais transparentes. A autora faz isso ao mesmo tempo que retoma esse projeto, também de recontar eventos da sua história, e recria uma situação dos campos de trabalho forçado durante a ditadura militar, dando várias informações novas e inéditas, baseado em trabalhos de jornalismo, de pesquisa jornalística árduo, que ela fez mesmo, profissionalmente. Então é um livro muito complexo esteticamente falando, é uma grande homenagem ao Pramudya Dantator, e cumpre muito bem aquilo que se propõe. Música 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 Música